Drum Buster 160A é o primeiro produto da Unique Line de Beyblade X. Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo aqui na Imperador Bey, e hoje nós temos um unboxing, uma análise do Drum Buster. Esse aqui é um Beyblade de ataque lançado oficialmente pela Takara Tomi, e é o primeiro Bey, ele é o UX-01, lançado na Unique Line. É uma nova linha de lançamentos em Beyblade X, onde os Beys tem uma estrutura um pouquinho diferente, uma ideia um pouquinho diferente, e tendem a ser bem poderosos, eu tô muito interessado em ver como é que esse carinha vai performar na arena. Drum Buster é um starter, então ele acompanha o Beyblade e o lançador. Aqui atrás da caixa temos algumas informações, como que o dono dele no anime é o Cross X, conhecido na versão dublada como Jackson Cross. Drum Buster é sua Blade, 160 é sua Ratchet e Axel é sua Bitch. Por ser um produto oficial do Takara Tomi, esse Beyblade acompanha um manual de instruções, que tá tudo em japonês, e também um Skill Up Guide, que é um pequeno panfleto que traz uma sugestão de lançamento, uma dica de combo, que é o Hell's Hammer 570 Axel, uma pequena propaganda do aplicativo de Beyblade X, e também um teaser do Random Booster, que será lançado em abril de 2024. Por ser um starter, o Drum Buster acompanha um lançador, e esse aqui é o Beyblade X Winder Launcher. É o lançador padrão de Beyblade X, um lançador de cremalheira bem básico, mas que tem uma potência bacana pra esse começo de geração. É um lançador bem forte, que tem um giro aqui destravado, que dá uma potência um pouquinho maior nos Bays, e é um ótimo lançador. Além disso, ele vem numa cor exclusiva, aqui a parte que encaixa no Bey, e a cremalheira vem num azul bem bonito, que ainda não tinha nenhum lançador parecido com esse lançado até agora. Então, acaba sendo uma peça um pouco diferente, um toquezinho a mais no seu produto. Falando das peças, começamos com a Beat, essa aqui é a Axel. A Axel é uma Beat de ataque, que possui uma ponta plana de plástico, que não é tão larga assim, então ela é uma Beat um pouco mais controlada, ela tem um padrão de movimento um pouco mais preciso na arena, do que uma Flat teria, por exemplo. E falando na Flat, aqui a gente tem uma diferença bem grande entre essas Beats. Como você pode notar, a parte dentada da Axel tem mais dentes do que de uma Beat tradicional. Isso faz com que quando ela atinge a Extreme Line, ela acelere bem mais, e tem uma velocidade e uma potência muito maiores, em troca de resistência. Então, embora a sua ponta seja um pouquinho mais fina do que a de um Flat, e ela tenha mais controle, quando ela chega na Extreme Line, ela acaba gastando mais energia pra entregar um impacto um pouco mais forte. Isso aqui é uma troca que ela faz pra tentar causar mais dano no adversário, e ter uma chance maior de causar um Extreme Finish. O que é extremamente interessante, especialmente pra esse Beyblade. Temos a Carrie Ratchet, essa aqui é a 160, e a 160 é outra das peças novas e exclusivas desse Bey até o momento. E a 160 vem da ideia de que ela possui apenas um ponto de contato principal e 60 de altura. Essa é uma Ratchet bem baixa e bem irregular. Ela é diferente. Você pode ver que ela concentra todo o seu peso num único ponto aqui desse lado, e esse ponto aqui tenta causar um certo dano no adversário, enquanto também é um pouco mais difícil de eclodir do que as outras Ratchets. O 160 é muito interessante, bem diferente do que a gente tinha em Beyblade X até agora, e eu acho que ela pode ser especialmente útil pra combos com a Blade Drum Buster. E falando na Blade, aqui temos a Drum Buster. A Drum Buster é uma Blade de ataque que gira exclusivamente à direita, e que tem uma estrutura bem peculiar. Ela tem um formato um pouco de um losango, com uma ponta muito destacada aqui. Ela lembra bastante o formato do Excalibur, pra quem conhece Beyblade Burst. Todo o metal, todo o peso tá concentrado aqui nesse ponto, então a ideia é que ela cause um ataque muito poderoso ao atingir o adversário, focando aí num Burst Finish ou num Extreme Finish. Caso ele consiga conectar esse ponto de impacto no oponente, isso aqui vai causar um dano absurdo. Mas lembrando, justamente por ter tanto recuo, também é perigoso de usar essa Blade, porque assim como ela causa impacto no adversário, esse impacto também volta pra ela. Então a chance do Drum Buster bater num Beyblade e acabar sendo direcionado pro bolso não é baixa. Por isso você precisa de um lançamento muito preciso pra conseguir utilizar esse Beyblade da maneira certa. Já aqui nós vemos um diferencial da Unique Line. Você pode notar que os encaixes do lançador aqui são feitos em plástico, diferente dos encaixes em metal dos Beyblades da primeira linha de Beyblade X. Isso dá um pouco mais liberdade criativa pra fazer formatos diferentes nesses encaixes, e mudar um pouquinho o design dos Bey's, mas também distribui o peso todo pra fora, o que aumenta a movimentação do Bey, e faça com que ele gire por mais tempo. Então isso aqui é um upgrade bem considerável pro Drum Buster. Além disso, o seu Gearship é fixo. Essa parte aqui que costuma girar nos outros lançamentos de Beyblade X, não gira, e ela também não tem aquela cobertura de plástico que nós costumamos ter aqui. Mais uma vez, comparando com o Grand Sword, temos aqui uma cobertura de plástico, e essa peça aqui gira livremente. Mas isso aqui não é um adesivo em papel, ele parece ser de um material diferente, talvez um plástico ou um vinil, então parece ser bem reforçado, bem durável. Eu espero que ele não raspe com o tempo e não fique desgastado por causa do lançador. Drum Buster parece uma peça muito interessante pra Taki, que eu tô bastante ansioso pra testar. Além disso, essa Blade é feita pra combinar com a Ratchet 160, você pode notar que as duas tem essa ideia de concentrar o peso em apenas um dos lados. Então, na hora de montar o Beyblade, você consegue perceber que essas partes se alinham. Você tem um lado que é bem desbalanceado, bem mais pesado do que o outro, e que causa muito mais dano. Provavelmente o Drum Buster vai inclinar e vai conseguir atingir a Ratchet do adversário pra causar um Burst, ou caso ele pegue na Blade, causar um recuo grande o suficiente pra mandar pro Extreme Finish ou Over Finish. Mas, isso também tira bastante a resistência dele, porque ele vai balançar. Pra mitigar isso, você pode mudar um pouquinho a configuração desse Bey, você pode encaixar a Ratchet aqui de outra maneira, pra tentar concentrar um pouco do peso do outro lado. E aí, esse Bey fica um pouco mais equilibrado. Ele não fica muito, mas isso já ajuda a deixar ele um pouquinho mais fácil de controlar, e ter uma resistência um pouquinho maior. Mas, como o Drum Buster é um Bey de ataque que tem foco em dar um único impacto no adversário, eu acho que essa configuração alinhada faz muito mais sentido. E aí, pra finalizar a montagem do Bey, nós podemos encaixar a Beat aqui dessa maneira. E pronto, nós temos o Drum Buster 160 Accel. Tá aí um Beyblade de ataque que eu tô muito curioso pra ver como é que vai se sair na arena. Ele parece ser bem agressivo, ter um impacto muito forte. Então, bora pegar o Extreme Stage 1 e fazer alguns testes com esse carinha, pra ver como é que ele vai se sair. Então, bora fazer um teste de giro com o Grand Dagger. Começando pra lançar a Neck mais. Obrigado. E é bem mais controlado mesmo do que um Grand Sword ou um Grand Dagger. Mas dá pra ver que quando ele se conecta na Next Line, ele acelera mais do que os outros Bs. Vou lançar o reto agora. E eu tenho a impressão de que ele tem uma certa dificuldade de se conectar na Next Line Line. Talvez, justamente pelo número dos dentes. Mas quando ele conecta, o impacto é forte. Para as batalhas de teste, ele vai enfrentar o Night Shield, o Wizard Arrow e o Unicorn Sting. Começando com o Wizard Arrow. E com o Grand Dagger Buster. E no primeiro impacto de verdade, ele já causa um Over Finish 2x0. Mais uma vez, o Wizard Arrow e o Grand Buster. Cara, que impacto poderoso foi esse. Mas dá pra ver que ele gasta energia extremamente rápido, né? Perdeu o giro como se não fosse nada. E nós vamos ter um Spin Finish 2x1. Wizard Arrow. Grand Buster. Baica ataque do Drum Buster, mas mais uma vez, ele perdeu o padrão. E dá pra ver que o UnBank tem bastante recuo, mas parece que ele perde o padrão. Muito fácil, hein? Spin Finish 2x2. Wizard Arrow. E o Drum Buster, mais uma vez, mostrando o UnBank, ele precisa defender a batalha no primeiro impacto. Senão, tem muita dificuldade de se manter até o final da rodada, né? Três a dois. Wizard Arrow. Mais uma chance no Drum Buster. Começou com uma sequência de impacto bem poderosa no Wizard Arrow. E consegue o seu Over Finish com um recuo sensacional. Então, 4x3. Agora, vamos começar com o rei de defesa. Night Shield. Vamos ver o UnBanker. O impacto quase consegue assistir o Black Spring Finish, mas se desequilibra muito. E o Night Shield vai aproveitar isso com o Spin Finish 1x0. Night Shield. Porque não deixa barato, né? Over Finish 2x1. Night Shield. Drum Buster. Vamos lá. Tem um impacto forte que vai causar muito recuo. Parece que o Night Shield está quase tombando, mas o Drum Buster já gastou muita energia, hein? Será que ele consegue desestabilizar o adversário? Mas essa postura do Night Shield é super defensiva. Vamos ver. Spin Infinity com o Night Shield. 2x2. Night Shield. O cara aqui é o recuo assustador desse Beyblade. Ele é bem difícil de usar, ainda não peguei o jeito. Night Shield 3x2. Vamos lá, Night Shield. Vou tentar um 5x3 para o Drum Buster. Não precisa de uma ajuda. Corta a falha a ele. É, quase que eu saí do que o Red Storm Finish, né? Mas dessa vez não rolou. E aí vai ser mais um Spin Finish com o Night Shield 4x2. É um banho de defesa, né? Ele tem vantagem nessa batalha. E é a vez de um monstro do equilíbrio, que é o Unicorn Spin. Vamos lá, o Drum Buster. Avançando. Um ponto de ataque do Unicorn. Unicorn tem mais resistência. E tá desviando dos ataques do Drum Buster. Do Spin Finish. 1x0. Unicorn Sting. Ontem tava pegando também, não tem nada. Quase leva no primeiro ataque do Drum Buster. Toma um ataque bizarro do Unicorn com a sua Gear Point. E aí ganhando o Spin Finish mais uma vez. 2x0. Unicorn Sting no centro da vida. O Drum Buster. Lindo com o ataque. Mais em cima. E conecta diretamente na Ratchet do Unicorn, causando um Burst Finish instantâneo. 2x2. Unicorn Sting. Drum Buster. E o Unicorn já começa no círculo de um Burst. Ele quase consegue o Spin Finish. Mas derruba o Unicorn pelo Spin Finish? 1x3. Unicorn Sting mais uma vez no centro da arena. O Drum Buster. E o Unicorn está muito emprenado. Tentando com a Ratchet do Neto. O Unicorn gasta muita energia circulando a arena no Streamlight. Mas o Drum Buster não tem tanta existência assim. Será que vai ser o suficiente pra ganhar essa batalha? Por pouco não foi. Unicorn Sting leva no Spin Finish 4x3. No final, o Drum Buster é certamente um Beyblade. Ele é bem difícil de usar. Você precisa ter uma maestria no lançamento que eu ainda não encontrei. Ele precisa de um lançamento muito bom. Que permita que ele pegue na Ratchet do adversário logo no começo da batalha. Ou que pelo menos tenha um contato direto aqui com essa ponta com mais facilidade. Com certeza depois de um pouquinho de prática. Eu sei que esse Beyblade vai ser bem melhor. Porque ele é muito agressivo. Os impactos que ele acertou nesse vídeo são impactos que a gente não pode ignorar. Então eu estou muito ansioso pra ver como é que ele vai se sair. Quando a gente colocar ele pra funcionar de verdade. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. De comentar aí embaixo o que achou. Não se esqueça também de se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder os futuros vídeos. Que saem todos os dias. Às 9h30 da manhã. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se fala uma próxima, quem sabe? Até mais. Tchau. Tchau.